Oi pessoal, tudo bem? Prosseguindo, tá? Nossa aula novamente, MDC, tá? Igual a anterior, segunda parte aqui, máximo divisor comum, ok? O que que acontece? Agora nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer o MDC de 6, 12 e 15, tá? Nós vamos usar agora 1, 2, 3, tá? Na aula anterior nós usamos só 2 termos, agora aqui nós vamos usar 1, 2, 3, 3 termos, tá? Então, ó, 6, 12 e 15. Ó, o mesmo sisteminha do MMC, tá? E aqui novamente, os números primos, lembra? Vamos fazer rapidinho, ó, conjunto do números primos, ó. E assim vai, ó. Bem rapidinho, tá bom? Os primos. Vamos decompor com os números primos, tá? Prestar atenção que quando esse número primo dividir os 3 termos, a gente faz uma bolinha, marca, marca a bolinha, tá bom? Que é o que vai valer pra nossa multiplicação aqui no final. Então, ó, 6 dividido 2, 3, 12 dividido por 2 dá 6 e 15 dá pra dividir 2? Não. Então, desce o 15, ok? Ó, veja que aqui só dividiu 2, aqui não, então não marca a bolinha. Novamente, o 2 dividido 6, desce o 15, ó, que o 2 não divide, aqui divide por 3, 6 dividido por 2 dá 3 e desce o 3, tá? E aqui, ó, 3, 3 e aqui divide por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Sobrou 5 primo, ó, vamos colocar aqui. 5 dividido por 5, 1. 1, desci e desci. Só calcular agora, ó. Qual que é a vez que os primos dividiam os 3 termos, ó? Foi somente aqui, tá, ó? Foi nesse momento, né, ó? Aqui ele só dividiu aqui os 6, ó. E aqui, esse 2 só dividiu aqui e aqui, não dividiu esse. E aqui ele nem dividiu esse, nem esse. Já aqui, ó, o 3 dividiu esse, dividiu esse e dividiu esse, tá bom? Então, aqui, ó, o 3 é ok. E aqui o 5 já tinha terminado, terminou, zerou e o 5 dividiu 5. Então, o nosso MDC é o 3, tá? Só ele, sobrou ele, ó. MDC de 6, 12, 15 é 3, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer aqui, ó. MDC de 20, 30 e 50. Ok? Vamos fazer nossa chave aqui, ó, de MMC, igual ao anterior, ó. Mesmo sisteminha do MMC, tá? Ó, par, 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 vamos dividir por 2, tá? Ó, primeiro primo, ó. 2, o nosso conjunto. 20 dividido por 2, 10, 30, dividido por 2, 15, 50, dividido por 2, 25. Novamente, ó, o 15 não divide por 2, é ímpar, ímpar, mas o 10 par, divide por 2, tá? Desço 15, desço 25, 10 dividido por 2, 5, ok? Qual que é o próximo primo nosso? Ó, o 3, tá? O 3, ele não divide o 5 e nem o 25, mas divide o 15. Então, eu desço 25, 15 dividido por 3, 5. E o 5 eu desço, ok? E agora, o 3 não dá pra usar, mas dá pra usar o próximo, que é o 5, ó, 5 primo. Ó, ele aqui, ó, 5 primo, 5 dividido por 5, 1, 5 dividido por 5, 1, 25 dividido por 5, 5. Ó, nesse momento aqui, o 5 dividiu esse, esse e esse, tá? Tá? E aqui, nesse momento, o 2 dividiu o 50, o 25, ó. Então, a gente tem aqui, ok e ok, ó. Tá? Os 2 momentos, ó, que o primo dividiu os 3 termos, ok? E aqui, pra finalizar, novamente, o 5, 5 dividido por 5, 1. Acabou, tá? Chegou no 1, acabou. Parou a operação. Então, eu tenho 2 e 5. 2, ó, 2 vezes 5, 10, tá? Então, o nosso máximo divisor comum é o 10, ok? Então, eu coloco o sinal de igual, ó, número 10, ó. MDC pra 20, 30 e 50 é o 10, ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.